Vem aqui comigo pra falar com a Daiane também. Aliás, é sobre isso, hein? Foram publicadas hoje a listação para a concessão dos serviços de transporte público e também da coleta de lixo em Cascavel. A repórter Daiane Santos tem as informações, tá por dentro de tudo. E aí, conta pra nós dois serviços extremamente necessários e importantes aí, Daiane. Extremamente necessários, importantes e milionários. Os contratos mais caros do município de Cascavel, esse aviso aí de listação, de abertura de listação, ele foi dado, foi lançado no edital de hoje do município, diário oficial do município de hoje, já com a data de dia 14 de fevereiro, às duas horas da tarde, para então as empresas interessadas aí na concessão do lixo se apresentarem e dar início a todo esse processo. Um processo bastante lento, bastante burocrático, viu, Valdinei? Porque aí, a partir do dia 14 de fevereiro, com relação ao lixo, por exemplo, apresentou-se às empresas, aí tem a questão do menor preço, avaliação dos documentos, todas as análises, os prazos, se não tiver aquele chamado recurso, alguma empresa pedindo informação e prazos que correm, 90 dias a partir do dia 14, para dar início, então, a todo esse trâmite. Nós conversamos aí com o secretário de meio ambiente, o Ney Ravairotti, que explicou de que maneira vai funcionar e quais os principais pontos aí dessa nova concessão. Olha só. Foi publicado, então, agora o edital, nós temos marcado a data, se tudo ocorrer, não tiver questionamento dentro do edital, ou se tiver, as respostas forem feitas a tempo, a data é prevista para 14 de fevereiro, a abertura do processo. Então, nós estamos aguardando com muita expectativa que seja um processo, como estamos trabalhando sempre com transparência, com muito cuidado, responsabilidade, para nós termos um serviço com processo e agora um modelo de coleta sustentável que traga inovação, que traga uma perspectiva de melhoria para a cidade. Esses investimentos, eles têm um prazo gradativo de até três anos para que a concessionária faça os investimentos necessários. Alguns em prazo menor, outros em prazos até os 36 meses. Só lembrando que esse novo modelo aí do lixo é pelo prazo de 20 anos, esse contrato, e a partir do momento que o contrato é assinado, a empresa tem até 180 dias para estar operando, para mobilizar tudo que vai ser necessário, equipes, também a questão de equipamentos para estar devidamente funcionando aqui em Cascavel. Já no próximo dia, no dia 14, vai ser o contrato do lixo. Já no dia 15, é a questão ali da licitação à concessão do transporte. Também a questão de prazo é basicamente o mesmo prazo. Se não tiver nenhum recurso, depois que a empresa assinar o contrato, depois ali de 90 dias para essa assinatura, depois do dia 14, tem ali 150 dias para também estar operando. Nós também conversamos com a presidente da Transitar, Simone Soares, a respeito desses prazos, desses valores e também as características aí dessa nova concessão. Olha só. Esse contrato, ele, diferente do atual, ele agora vem por tarifa de remuneração, com subsídio do município. Então, é calculado em cima dos valores investidos pela empresa, todos os custos operacionais, o valor de remuneração, que é o lance que as empresas vão dar. Aquela que oferecer a menor tarifa é que vai ser vencedora do certame. Mas esse valor não será aquele que a população vai pagar. Então, diferente dos anos anteriores, onde a população ficava aguardando os reajustes de início de ano, onde tinha os cálculos tarifários para saber quais os custos incidentes, que isso gerava um aumento no valor da tarifa, o impacto no bolso do usuário não vai ser mais nesse formato. As empresas terão sim, receberão sim os seus custos dentro da tarifa de remuneração, mas o município vai pagar uma parte dessa tarifa para o usuário, para que ele tenha um transporte de qualidade, que é o que nós estamos trazendo nessa nova licitação, nesse novo formato, mas que ele não pague o custo do sistema, como acontecia outrora. Nós temos agora a licitação que deve acontecer no dia 15, nós teremos depois os procedimentos naturais, de prazo, de recursos, após o vencimento do certame, mas o início da operação será de 150 dias após a assinatura do contrato. Olha, Valdinei, até que as empresas, tanto a empresa do transporte como também a do lixo, elas de fato assumam os serviços aqui em Cascavel, o munícipe não vai ficar desassistido, tanto para o contrato do lixo como também para o do transporte, já foram contratos emergenciais assinados para a garantia de todo o sistema até que a nova empresa assuma, então, aqui em Cascavel. Eu volto com você. Muito bem, o serviço é importante reforçar, não será suspenso mesmo diante das discussões todas dos novos contratos. Obrigado, Daiane, obrigado pelas informações aí. Obrigado. Obrigado.